Eu e ela Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem Alguém que me dê amor Uma senhora de classe Não tapa essa parada Pensando assim disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério E por um outro me trocou Eu fiquei desesperado Feito louco, apaixonado E então O machão chorou O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece, de braço dado com o outro A paixão me alucina, ciúme me deixa louco Maquiada bem vestida, muito mais bela que antes Uma roupa transparente, um decote provocante Mas eu pedi pra morrer, quando o outro ela deixou Apaixonado foi embora, cabisba chorua fora E então, o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou, o machão chorou Ao perder o seu amor O machão chorou, chorou O machão chorou, o machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou O machão chorou, chorou O machão chorou, chorou O machão chorou, chorou O machão chorou, chorou